Cuida galera, vamos dar uma volta aqui na Júri de hoje E chegando aqui galera, no peãozinho que tem ali Tem umas 10 ou 15 avante aí, acho elas ali Acho que tá uns 70 metros aqui pra lá 60, 70 metros Galera ali Tá ali Eu vou botar aqui no escopilhão, vou ver se eu pego um Calma aí, se ela deixar Uma caçada hoje é de Júri de Viu Cuida Consegui chegar aos 50 metros Acho que tá dois Talvez ali Tem um bandozinho delas aí galera Tá voante Eu me agradei daquela ali Esse paralax não tá bom, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu pego um Rapaz, onde pegou Era um pouco mais acima Era um pouco mais acima Lá tem a lésbica da curva Eu vi um do tio pegou, pegou no galho Galera, essa daqui tá mais longe Viu galera, 60 metros Oi Essas aqui tá 60 metros Tem duas lá Aí sim, viu galera 60 metros Eu não vou nem parar de gravar galera Pra você ver aqui Eu acho que eu errei o outro tiro também É porque eu tinha enchido a carabina E quando a carabina é regular Galera, o cara Você encheu, você tem que dar um tiro pra descolar Sabe a reguladora? Pra descolar Tá aqui Vocês vão ver que é 60 metros Calça sequinha, viu Deixa eu focar Tá naquele pinhãozinho ali Tá puxado o zoom aqui ainda O vídeo vai ficar um pouquinho grande Mas pra me comprovar Pra dizer que o cara Eu diga a distância Tem gente que não acredita não, sabe Eu vou virar um pouquinho o selo aqui Eu vou medir aqui no rendifara Pra vocês verem Deixa eu colocar aqui Acho que ainda dá mais de 60 ainda Tá definido esse pinhão aqui 62 metros Vai ter que cuidar ruim, viu Rapaz, eu vou ter acertado Dá pra ver aí Tá aí, ó Aí, 60 metros Vou lá pegar Pancada, menina Chama Cuida, bora pra frente Filmar de novo aqui pra vocês Aqui, galera Aqui não ficou Aqui eu tô no mesmo canto Tá ali Vou Medir a distância Aqui tá de cabeça pra baixo Onde ficou Pera aí Tá aí, 60 metros Já falei Vou lá pegar ela agora Foi bonito, viu Disparo Cuida Vou pegar Até com vocês, galera Aqui Vou mandar ligeiro aqui Já garantei o freio Era pra ter sido 2 A outra ali Eu vacilei Nela pra não ter Ter dado algum disparo Para descolar a reguladora Mas também pegou embaixo dela Pegou no pau Se eu tivesse subido Mais um pouquinho tinha pegado Mas olha que é o prontinho Aqui, ó Eu vou onde que é o prontinho Cuida Vamos pra frente agora Vamos pra juriti Pegando mais um Se eu pegar mais um juriti Já dá um Já dá o frito Com ela aqui Foi bonito, viu Vai pra frente 50 metros Se eu consigo pegar Era um pouco mais alto Mas eu vou ali ver Se eu pego ela Cuida, galera Minha, escutei só a estrela ali O parceiro pegou um Acho que ele pegou um ali, ó Pegou um arrolinho, ó Nós fomos pra juriti lá, galera Mas não deu certo, não Por causa da chuva que deu Ela não vem, não, viu Ela não vem, não Pra bebida, não Eu peguei Tô aqui, já Andei Eu peguei uma voante Aqui, ó Aí nós vamos aqui Estamos dando uma rota aqui Ver se nós pegamos Algum rolinho Pra enterrar o frito O parceiro pegou Um juriti ainda lá Ele conseguiu Pegar um juriti E garantir o frito já Aí, galera Eu quero agradecer Aqui a vocês Agradecer a todos vocês E desejar Um feliz natal Pra vocês aí Pra todos E que Deus abençoe vocês E a sua família De todos, viu De coração mesmo E é isso aí, galera Vamos pra frente Vamos ver o que vai dar Pra gente Cuida Frito Mais um frito Aí, galera Pra nós Frito, galera Cuida, galera Encerrando aqui A caçada Vou pegar aqui Olha o que eu peguei aqui Peguei dois aqui Já Não focou bem, não Mas Não dá pra ver aí O importante é Pegar o frito Cuida É isso aí, galera Tô encerrando a caçada aqui Até a próxima aí Garantir o frito Vocês vão ver aí O resultado tá aqui Bom Já tá tudo peladazinha Vou pelar essa agora E até a próxima aí E aí Vamos lá.